Oi! Bem-vindo galera mais uma vez no nosso canal, meu nome é Fábio Feitas e tenho uma dica especial hoje novamente com você sobre impressoras Epson. Hoje a gente vai falar daquela, às vezes uma falha que tem na folha de impressão, quando tem uma falha de impressora, quando a impressora para, o que pode ser? Geralmente isso pode ocorrer por uma situação que ocorre no encoder lateral. O que é esse encoder? O que é isso? Uma rodinha transparente que marca, quando a impressora está rodando, está botando a folha para frente, começa a colocar, então o que acontece? Ela que define a distância, a impressora vai andar mais para frente ali, colocar a folha acima para poder imprimir. Se essa rodinha, que é o encoder disco, tiver uma sujeira, tiver um problema, ela gera um problema. Então eu quero mostrar para vocês, eu vou simular esse problema, simular ele aqui, coisa simples, você vai ver. Então tem uma impressora, a câmera vai virar, vou voltar para a câmera agora aqui, da Epson, da série XP e eu vou fazer ela imprimir aqui e agora ela está até com um lookzinho aqui adaptado, mas é só a título de mostrar o defeito, tá? Então é o seguinte, eu vou pedir, eu vou imprimir na folhinha normal, como um teste do Windows básico. Eu deixei aqui tudo pronto, ela está aberta, tá? Eu vou imprimir basicamente esse teste. Isso é para agilizar o vídeo aqui, ó. Ela vai ficar enrolando, porque a gente não enrola, a gente mostra o problema, tá? Solução e problema. Ela vai imprimir normalmente, ela está porque é... Imprimiu, normal. Só falhou as coisas, porque realmente ela está falhando, mas o preto e branco está perfeito. Isso aqui é que ela está com um probleminha, isso é outra conversa, é outro vídeo. Mas enfim, mas ela está imprimindo, se você ver, se você chegar aí, você vai ver que a impressão está normal. Mas ela imprimiu, não deu nenhum problema, deu? Não, não deu. Então, suponhamos que você está imprimindo, de repente, vou tirar até um pedacinho, vou pegar um pedacinho aqui, aqui, fita, já arrumei, ó, colocar no encolder aqui, ó, mostra, depois vou mostrar a peça para vocês, hein? Para você que está do outro lado, ó. Vou gerar um probleminha dentro, só um probleminha, só para... Vamos ver se ela para, né? Aí, ó, sujei o encolder dela, arrumei um problema, vou mandar imprimir a mesma folha de novo, vamos ver se ela vai imprimir. Mandei a mesma coisa, hein? Ai, se ela imprimiu, não faliu. É, rapaz, será? Olha o que que aconteceu. Ela começou a pular nos lugares onde a falha, olha só. Todo lugar que a modinha passou, que não estava, ela começou a dar um pulo e riscar. Como é texto, dá para ver muito bem. Se você colocar aqui, ó, ó, os riscos, ó. Tá vendo esses riscos? Dá para ver aí? Fala, Goku. Dá para ver? Tá super saiadinho. Aí, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Ela falhou. Ela chega a parar, dependendo do problema. Da primeira vez que eu coloquei, ela parou. A gente estava aqui junto, né? A gente estava fazendo. Mas ela vai dar falhas. E se eu tirar isso, ela já não vai dar mais essas falhas, porque ela não pula. Aqui ela pulou todas as vezes que tem essa coisa, ela vai ficar pulando, pulando, pulando. E dá esse distanciamento. Aí ela falha a impressão. São essas falhas que é causadas para esse sujeito. Onde que está isso? Olha, eu vou puxar aqui o cabo para poder mostrar de perto. Tá? Desligar ela totalmente. Eu abri aqui a lateral. Esse é o encolder lateral. Essa peça. Tá? Chega mais o encolder. Olha só. Esse encolder lateral. Certo? Olha que interessante. E eu sujei. O que eu fiz? Eu botei essa fitinha nele para dar esse problema. Essa fitinha que deu aquela falha que vocês viram ali. Certo? Se eu tirar ela. Se eu tirar essa fitinha. Pegar aqui e arrancar. Ó. Arrancar essa fitinha. Colocar para imprimir. Não vai dar. E dependendo da quantidade, do tamanho dessa fita, maior é a falha. E desregula a impressora. Desalinha ela. Então, essa é a dica de hoje. Quem gostou aí. Dá um like. Quem quiser receber mais informações. Ver novos vídeos aí. Para receber informações de novos vídeos. Marca lá o sininho. Dá uma marcadinha lá. Aciona ele lá para a gente. E qualquer dúvida, pergunte aí. Que a gente vai tentar responder aí. As questões referentes a esse tema de hoje. Valeu? Um abraço aí para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.